E as moipas chegaram Boa! Josh! O que foi? Quem ele pensa que é? Que diabo, essa terra é do governo? Foi terra do governo Agora ela é minha Recebi a escritura esta manhã A marca está bem clara, querem alguma explicação? Escuta, Stempo, precisamos usar a estrada, é o nosso único caminho para o rio Eu sei Sabe também que construímos essa estrada E fizeram um bom trabalho, Jeremias Bem, saia do caminho, precisamos levar a madeira Lamento Tire, Jeremias, não creio que o Sr. Stempo vá se opor Pra vazinho você vai se arrepender Bem Você vai retirar os troncos ou não vai? Por que não usa o meu machado, se é homem bastante para tirá-lo? Deixe estar, Jeremias Eles vieram com a escritura Tacoma Especialistas em proteção E o que protegem? Tudo o que eu mandar No momento protege a minha propriedade Você ainda quer Tentar passar a madeira? Vamos Ora, mas e aí Eu disse vamos Não vai ficar assim, Arthur Eu sei Estarei no escritório esperando a visita Tentar Tentar Estarei no escritório Mentες O que é o que é o que é o que é? O que é 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 o Responsabilidade não apenas um com o outro Mas também pelos filhos que esperamos abençoem esta união E sendo assim, Luan e Charles Não devem pensar neste casamento com uma licença para... Para... uma permissão para... Se satisfazerem Exatamente Tirou-me as palavras da boca, Jason Sabem, eu é... Eu sempre insisto nessas conversas Porque elas me ajudam a determinar se o casal está ou não apto para o casamento Apto? Reverendo, o senhor já viu um salmão subindo a corrente? Lá vi Amém? Acabou a conversa, vamos? Querem reverendo? Não deve dizer, ei Bom dia, reverendo Adams Bom dia, reverendo Adams Isso Ei, mamãe disse que tem que levar as alianças Uma posição muito importante, Charlie No casamento isso é imprescindível, Charlie Você será o centro das atenções, você e Beth Quem é ela? A menina das flores Vocês dois entrarão juntos na nave Será um amor Ah, Jason, então vamos Tchau 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 Tchau